Olá, boa noite. O Vitrine da TV de hoje recebe Helena Alves, da loja que eleva o seu nome. Boa noite, Helena. Boa noite, Fabiana. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te falar, tem dois meses que faço a loja aqui na 21 de abril. Mas você falou que a história é longa. Conte pra gente como que foi. É mesmo, Fabiana. Esse trabalho já vem há quatro anos. A gente já vai fazendo uma diferenciação nas peças, uma costumização nas peças, pra diferenciar as peças. Umas peças mais trabalhadas, uns bordados mais diferenciados, que o público hoje de Vinópolis é um público bem antenado, né? As mulheres estão cada vez mais exigentes. Então, você tá trabalhando com modinha customizada, pra mulher que quer chegar e tá diferente em qualquer festa. Isso. Como eu sempre digo lá, assim, com as meninas, eu falo, chegar, chegando, né? É pra arrasar mesmo. E os looks estão bem bonitos, bem bacanas. As peças são super diferenciadas, trabalhadas, longos de festas. Estão bem bonitos mesmo. E é você que desenha, né? A customização das peças, os bordados. Isso. Cada bordado é uma criação minha. E tudo vem elaborado, trabalhado, com a equipe bem preparada, uma equipe boa. Graças a Deus, eu dei essa sorte de ter uma equipe muito boa. E a sua loja, qual que é o endereço pras mulheres poderem ir lá, conhecer e comprar seu produto? Então, ela fica na 21 de abril, 376, no centro. E tem as redes sociais também, né? Tem. A gente tá no Insta, né? E também no Facebook. Então, o endereço vai estar aparecendo abaixo, quem quiser conhecer as peças da Helena, né? Helena, obrigada pela entrevista. Obrigada a você. É uma honra. Boa noite. Boa noite. Conheça agora a história da gráfica Serfó, associada da CDL Divinópolis. E depois fique com a agenda de curso da semana. A nossa gráfica começou em 61, quando meu pai veio para a Divinópolis e comprou, montou a papelaria Fortil e em seguida a gráfica Fortil. Então, a nossa história com a gráfica, com a indústria de gráfica, começou em 1961. A Serfó, o CNPJ próprio, ela é de 1974. Foi quando separou o CNPJ, até aí era comum. Então, a Serfó, a gráfica Serfó é desde 1974. A gráfica passou por uma grande transformação, onde lá atrás ela não tinha nenhuma ligação com, vamos chamar assim, com o computador. Chegando agora, onde ela é totalmente, quase totalmente, computador. Tanto o cliente como a gente. Uma parte facilitou, outra, como sempre, a outra vem. A gente tem que fazer mudança e adaptações com a mudança, né? A evolução no mundo e com certeza acompanhar. Inclusive com equipamentos e tecnologia para a gente oferecer o produto para o cliente melhor e cada vez melhor e mais bem feito. E em condições de preço mais acessíveis. É lógico que nesse período aí a gente teve sempre muitas mudanças e teve dificuldades, mas essas dificuldades sempre foram transformadas em momentos para a gente crescer e mudar. E mudar junto com as dificuldades. Como agora o momento, agora é de grande dificuldade. A gente fala em crise, mas vamos falar em dificuldade para não ficar falando crise, crise, crise. E esse aí é um momento que a gente muda. Como toda empresa, toda atividade comercial, a gente tem que mudar e tem que sempre estar atualizando, mudando, para a gente conseguir superar essas dificuldades. Uma oportunidade de reinvenção, de retrabalhar a empresa, de torná-la uma mesma empresa, mas uma empresa mais ágil, mais atualizada. Mais atendendo, como sempre a gente precisa de atender o cliente. Então sempre, cada momento desse, a gente tem que dar uma sacudida, vamos chamar assim, de sacudir a empresa, para ela passar por aquele momento e sair melhor lá na frente. E acredite no seu empreendimento. Aí você vai dar resultado. E dedique-se a ele. Acredite, acredite no que você quer fazer. E aí você consegue. Um bom empreendedor, ele tem que acreditar no que ele quer fazer. Obrigada pela audiência. Tenha uma boa noite e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.